Fala, meus amores, como é que vocês estão o vídeo de hoje? Crise nos fundos imobiliários? Será? Vai acabar os fundos de papel? Carol, o que tá acontecendo? Muitos de vocês me perguntando sobre isso, inclusive do DEVA11, que é um que eu tô ouvindo muito perguntar. Vou comentar aqui pra vocês o que eu acho, o que se deve agora, nesse momento, fazer. Se eu tenho DEVA, o que eu tô fazendo. Mas, meu amor, eu trouxe aqui um compilado muito grande pra você, todo um, né, uma explicação, pra que você saiba muito bem como fazer agora na sua carteira, tá legal? Antes de mais nada, eu quero pedir o seu like. Você me ajuda muito, você não sabe nem como, dando um like, fortalecendo aqui o meu canal, né? Aliás, nós estamos na luta pra bater 300 mil inscritos. Se a pessoa não ajudar, ela vai ter a vaga de investimento. Então, vamos na luta pra ganhar 300 mil, bater 300 mil inscritos? Quem tiver esse 300 mil, vai ter sorte. Nós vamos pagar uma viagem pra Maldilas, o Renan vai pagar tudo, velho. Tá na conta do Renan. Ó, gente, eu não sei que Renan é esse, tá? Meu nome não é Renan. Não me confundam. Vamos lá, pessoal. Vamos comentar um pouquinho do que aconteceu nos fundos imobiliários. O HCTR11, né, caiu, DEVA também. Mais de 30% aí no mês de março. Isso deu, né, uma galera ficou desesperada, começou a vender o papel. Foi, assim, um reboliço. E o que aconteceu? Esses fundos investem em crise, a gente vai falar mais sobre isso, pra vocês entenderem numa dinâmica mais fácil. E tivemos inadimplência, e foi avisado pelo fundo, inadimplência de alguns crises que não foram pagos, crise ou crise, que não foram pagos conforme deveriam ser, tá certo? E aí o fundo tem que avisar. Agora, tivemos aí essa inadimplência, derrete a cotação dos FIIs, a gente vive, né, de um dia pro outro, cair mais. Lembrando, pessoal, esses fundos de papel, eles são fundos high yield, ou seja, eles pagam mais dividendos, mas eles também têm mais risco. O investidor já sabe disso. Quando ele vai colocar ali na carteira, e aí eu vou falar algo muito importante daqui a pouco, ele sabe que aquele fundo tem mais dividendos, né, paga mais dividendos, mas ele tem um maior risco, tá certo? Então é importante que você saiba, por isso que eu falo, leia ali o fundo, veja o que o fundo tá falando, né, os comunicados, o que que tá acontecendo, a gestão, quem é o gestor, como ele vai agir, e sempre diversifica, né? Não dá pra ter fundo só high yield na carteira. Não dá pra querer ser ganancioso, só querer dividendo, dividendo, não ter o rebalanceamento ali de fundos com médio risco, menor risco, né, fundos que pagam mais dividendos, fazer esse rebalanceamento e também diversificar. Não só por essa questão de dividendos, mas também por setor, né, não pode ter só um fundo, focar tudo num fundo ou só num tipo de setor. Agora, pessoal, vamos lá. O DEVA11, ele teve uma queda, liderou a queda aí de 33%, então o HCTR11, perdão, e o FSLH11 também sofreram calote, tá certo? E registraram aí perda relevante. Então foram os fundos que a gente mais ouviu falar. E aí, olha lá, dos principais segmentos presentes Unifix, eu notei aqui, dos principais segmentos presentes Unifix, aqueles com pelo menos cinco fundos, né, o de recebíveis, apresentou o pior desempenho. Então, ou seja, os fundos de papel, olha lá, teve uma queda de 3,33%. E os shoppings teve um melhor comportamento e teve uma leve alta de 0,35%. Ou seja, o que eu quis dizer com isso? Os fundos de papel tiveram uma queda maior ali, foram os que mais caíram, e comparado aos shoppings que tiveram ali uma leve alta, tá, de 0,35%. Agora, vamos falar um pouquinho, repõe aí pra mim, o retorno médio que a gente teve, põe uma tabela, põe aí pra eles. Olha lá em março, as lajes tiveram retorno médio em março de menos 1,60%, logística de menos 1,66%, e de títulos e valores imobiliários, né, que são justamente os FIIs, menos 33, perdão, menos 3,33%. E aí, pessoal, volta pra cá, em março, o indicador, o IFIX, que é ali o benchmark dos fundos imobiliários, teve uma queda de 1,69%, claro, influenciado ali pela queda dos fundos imobiliários de papel, e faz o quinto mês consecutivo sem ganhos. O IFIX, que registrou aí o pior desempenho, tá certo, gente? Desde novembro de 2022. Então, a gente trouxe aqui muitas informações. Agora, o DEVA, como nós falamos, teve o pior desempenho, né, entre esses FIIs mais líquidos da Bolsa, caiu 33%, em seguida do IHCTR11, caiu, teve uma perda de 32%, e o VSLH11, perda de 28%. O TOR de 11, também me perguntam muito, que é um fundo do tipo de desenvolvimento, também teve uma queda brusca aí de 23,82%. Mas aí, a gente sabe por que que caíram, teve nada de influência de crise, e a gente vai falar o porquê, provavelmente isso acontece. E tiveram comunicados, olha o comunicado aqui, né, verificou-se que o cumprimento das obrigações pecuniárias dos certificados recebidos imobiliários de missão da Forte Securitizadora, S.A., não foi honrada na data pactuada, dia 20 de março de 2003. E aí, no mesmo dia, pessoal, os fundos ali do TOR de 11, o VSLH, que a gente falou, e o HCTR, também reportaram o mesmo problema com os CRIs. Agora, é importante a gente falar o que são CRIs, tá, gente? Porque tem muita gente falar, ah, fundo de papel, CRIs, eu não sei o que é. Então, eu quero explicar pra vocês, eu vou até pedir pro Renan pôr na tela, Renanzinho, coloca aí, o que que é CRI? É um instrumento usado, tá certo? Por empresas do setor imobiliário pra captar recursos no mercado. Volta pra mim, ou seja, eles emitem dívidas imobiliárias ali, o setor imobiliário, empresas do setor imobiliário, vão ali captar recursos do mercado, e na prática, o que que elas fazem? Elas empacotam, elas juntam receitas futuras que elas, né, pretendem receber ali com alugueles, vendas, né, e falam pro investidor, olha, eu tô emitindo essa dívida, mas na volta, eu te pago ali com juros, vou receber a venda de apartamentos, com venda, né, com título aí, vendo pros investidores, com, né, com fundos imobiliários, através de soma dos CRIs, e você investe nesses fundos imobiliários, em troca disso, tá certo? Agora, como é que é o rendimento, tá, desses papéis? Eles emitem ali um prefixado, ou seja, eles têm uma taxa prefixada, e é por isso que atrai muitos investidores, porque tem de papel, mais uma correção monetária, então tem uma taxa prefixada, exemplo 6, tô dando um exemplo aqui 5, e mais uma taxa de correção, que normalmente é a taxa CDI, tá certo? ou o IPCA. Então, a gente vê os CRIs lá, rende 6 mais IPCA, rende 4 mais IPCA, ou CDI, tá certo? São os principais indicadores. Agora, o que aconteceu, a gente trouxe aqui também, uns fatos importantes, divulgados, eu trouxe aqui também, do HCTR11, TORG, e dos outros dois, devem ver SLH, olha lá, qual a parcela que tá pendente de março? Projetos de empresas, como, Circuito das Contas, GPK, Resort do Lago 4, Búzios Beach, Resort do Lago Parque, ou seja, eles trouxeram exatamente os clientes, que estão aí com pendências, e por quê? Volta pra mim, é importante a gente entender, por que será, que tá tendo inadimplência, né? Por que que eles não estão conseguindo pagar? Veja, pessoal, a gente tem alguns fatores, o primeiro fator, a gente tá vivendo um momento de inflação, no setor macro, tá certo? Não é só no Brasil, no mundo todo, a gente tá enfrentando uma inflação alta, a taxa de juros, nesse momento, em 13,75%, muito alta, ou seja, difícil, desafiador, para, né, os clientes ali, honrarem com as dívidas, muitos vivem de empréstimos, a taxa tá muito alta, e isso acaba fazendo com que as contas que, né, em dia, fiquem mais desafiadoras de serem pagas, e infelizmente, tem projetos que estão em andamento ali, e aí, quando tem essa oscilação muito brusca, como a gente viu, a taxa de juros, fica complicado honrar com as dívidas. Agora, vamos dar uma olhadinha na situação, como é que tá atualmente a situação desses fundos, tá legal? Rê, coloca pra mim na tela, por favor, o que a gente vê aqui no Investidor Beds, olha lá, o Deva11, um muito comentário, tem uma cotação de 58,74, ela derrapou, né, gente, aqui a gente vê um gráfico caindo nesses últimos cinco anos, olha lá, caiu 34,69%, gravando a data de hoje, esses dados, e olha lá o Dividend Yield, né, 23,31% nos últimos 12 meses, um Dividend muito acima da taxa Selic, daí a gente vê uma boa liquidez, tem quatro winners de liquidez, e o PVP em 0,56, volta pra mim, Carol, o fundo tá barato, calma, por quê, pessoal? Pelo PVP tá barato, mas tem um problema, como é que o fundo tá respondendo? A gente não quer saber só esses dados, a gente quer saber a previsão do futuro, em todo do fundo, pode tá com PVP barato, mas a gente tem que esperar as notícias, tá? Então cuidado com isso, ó, vou sair comprando, tá barato, cuidado aqui, respira, tranquilidade agora. E aí, coloca outro fundo, no Investidor 10, a gente vê que é o HCTR11, o hectare, olha lá, a cotação despenca também, 42,06% de desvalorização nos últimos 12 meses, tem uma boa liquidez, ótima, 6,59 milhões, também, olha lá, a High Yield pagou o Dividend Yield nos últimos 12 meses, 24,87%, e o PVP também 0,50, volta pra cá. Agora, gente, veja, tá pagando um bom Dividend Yield, 12 meses, alto, tem muito investidor, principalmente iniciante, que olhou só isso, e é um erro fatal, brusco, a gente sempre fala aqui, diversifica sua carteira, diversifica por setor, não veja só Dividend Yield, vamos ver, vamos acompanhar o fundo, tem que ter um fundo, tem que abrir ali, né, os, os, o relatório, né, ver como é que o fundo tá se portando, e tudo mais. Então, gente, o que a gente sempre fala? Fundos imobiliários é renda variável, tá certo? Oscila menos, mas tem que ter renda fixa, a sua reserva de emergência, tem que estar protegida na renda fixa, não importa a taxa de juros, porque é um dinheiro ali muito fácil, pra você acessar se precisar, não, põe aí, não coloque sua reserva de emergência em nenhum fundo imobiliário, e tem muito iniciante que acaba fazendo isso, e não é o que a gente quer, porque a gente quer que vocês venham pra bolsa, a gente quer que vocês investam, a gente precisa orientar vocês também, é uma obrigação nossa, é uma responsabilidade nossa, tá certo, meu amor? Agora, o que fazer? O que fazer nesse momento, Carol, muita gente no dia, com as notícias, saiu, vendeu no prejuízo, porque ficou com medo de cair, foi lá, vendeu todas as cotas, pessoal, calma agora, tranquilidade, esses fundos, eles vão se recuperar, a gente vai ver uma melhora da economia, sim, a gente vai ter que ver isso, a gente vai ter que ver os fundos, também, existe uma questão burocrática, não é assim tão simples, vou sair, não vou pagar, não, os CRIs, os clientes ali, tem uma obrigação, o fundo tá certo, não é momento, meu amor, de você vender, vai vendendo prejuízo, vai vender com prejuízo absurdo, algo que não precisa nesse momento, vamos ter calma, tranquilidade, inspirar, eu vou falar o que eu, Carol, estou fazendo, desses fundos, eu tenho o Deva11, tá gente, eu não estou comprando, tá certo, eu estou fora de fundo de papel agora, mas, não vou vender, não estou vendendo, estou respirando, e vendo o que vai acontecer, as próximas notícias, tá certo, espero que tenha clareado vocês, muitos de vocês, estavam com dúvidas, estavam com medo, me perguntando muito, então eu trouxe aqui, completo para vocês, tá certo, meu amor, fique com Deus, tranquilidade nos investimentos, respire, tá tudo bem, diversifica ali a carteira, faça um bom trabalho, estude, você aí tem Deva11, algum desses fundos, comenta aqui embaixo comigo, Carol, eu tenho, o que você fez, o que você está fazendo, esse vídeo ajudou você, orientou, te tranquilizou, tá certo, comenta aqui embaixo, compartilha comigo, com os colegas, um grande beijo de luz, meus amores, vou ao Brasil, quem investe futuro, agradece, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. e aí, Obrigado.